Essa vertente vai ser do calvinismo, lá na frente. Então, o teranismo, pietismo, calvinismo, puritanismo. O puritanismo é isso aí. Tirar as imagens, o crucifixo, os aventais de batina de pregador. Eles contestam tudo isso, por isso que é puritanismo. Hoje seria desintoxicação. Tirar, né? É essa cartilha que os anglicanos vão ler quando o Henrique VIII vai querer também se separar da Igreja Católica. Só que a Reforma Luterana, em 1517, ela é mais teológica. Tem um cunho político no meio aí, social. Mas é mais teológica, né? A Reforma Radical, ela é mais política. Ela tem liturgia no meio, engloba coisas de teologia, mas ela é mais política. Tanto é que o Zwing morreu na batalha. A batalha de Capel. A batalha de Capel. Morreu lutando, morreu com espada, morreu lutando. A Reforma que vem logo depois, a do Luterana em 1517, a do Zwing é em 1524, 27, 1527. E a Reforma Anglicana em 1531, com Henrique VIII. Aquela questão da Anabolena. Ele é casado com Catarina de Anagão. A Catarina não pode dar filhos pra ele. Ele se envolve com essa irmã chamada Anabolena. As crianças que ela vai dar o filho e o homem pra Inglaterra. Ele vai querer casar com ela. E o Papa não vai, o Papa VII Severo, não vai deixar. Já é outro Papa, já não é mais o Papa de Luterana. O Papa de Luterana lá atrás. Há 200 anos atrás. O Papa de Luterana tá um pouquinho atrás, que é o Leão X. Esse agora, o que lidou com o Rico VIII, já é o Papa Severo Sequin. Então, ele não vai aceitar. E ele vai, então, querer divorciar da Catarina de Anagão. Só que a Catarina de Anagão, ela era parenta do Carlos V, que era o imperador da época. E quando o Carlos V, que a gente sabe que talvez o Papa dará o divórcio da sua parenta, ele cerca a Roma. E aí o Papa se vê em uma situação difícil. Ou ele entrega, ele aceita o pedido da Inglaterra e perde a Inglaterra. Ganha a Inglaterra e perde o reino todo que ele tem. Ou ele fica com quem ele tem no catolicismo mundial e perde a Inglaterra. Ele não pensou duas vezes. Perde a Inglaterra. Rico VIII não gostou, porque o Rico VIII chegou até a fazer uma súmula. Ele fez uma súmula teológica. Ele foi em Levítico, lá pegou um versículo que fala assim, que não se deitarás com a mulher viúva do teu irmão. Por quê? Ele casou com a Catarina de Anagão, porque a Catarina era a viúva do irmão dele, o Arthur. O Arthur morreu. E para manter a realeza na família, ele casou com ela. Via, de fato, o lado da família. Mas ele não queria. Ele usou base bíblica para isso. O Papa não deu. Questões políticas. E aí ele vai, então, divorciar, torna-se chefe da Inglaterra e casa com a Ana Brânia. A Ana Brânia foi um fato mínimo, porque, na verdade, o Henrique VIII, ele é o oitavo, teve válido antes dele. Cada Henrique vem rompendo. O primeiro Guilherme lá, o William, lá de 1033, já rompeu ali alguma coisinha em igreja católica. Depois vem rompendo até Henrique VIII. E essa questão da Ana Brânia foi só um. Válido para ele romper de vez. Porque a ideia já era as terras, já era coisa geopolítica. Ele vai, então, casar com ela. Vai ter uma filha chamada Elizabeth. Aí é outro destino. A Reforma Anglicana. Bom, o metodismo vai nascer 200 anos depois, com o João Wesley. Mas qual que é a leitura do metodismo? O metodismo é um apelido dado aos meninos que eram metódicos, lá em Oxford, naturalmente. O apelido pegou e ficou até dias de hoje, são quase 300 anos de metodismo. Mas ele é fruto de algumas leituras. Vamos lá. O metodismo tem um pouquinho do pietismo alemão. Por quê? Porque a família da Susana Anesley era frequentadora de um grupo que eram puritanos. O que são os puritanos? Os puritanos é esse movimento que, quando o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, se separou, o Thomas Cramer, que era um sacerdote naquela época, ele tinha contato com o Calvino e soube de um advogado lá em Genebra, que estava agitando as águas da questão da Reforma. Então, ele consegue fazer cartas e assimila um pouco do calvinismo. Tanto é que na Capela de Westminster, na Inglaterra, vai ter muita luta em torno disso aí. Você vê, nós tivemos a questão do prebiterianismo na Escócia com John Knox, que ele assumiu de vez o sistema prebiteriano e o sistema também calvinista. O Calvino, então, quase insere isso com os anglicanos. Os anglicanos, então, conseguem segurar. Alguma parte ainda vai praticar o calvinismo que eu falei, né? A predestinação, a declaração total, a expiação limitada, ou seja, o Senhor, ele morreu por alguns apenas. A predestinação, alguns, em princípio, para o céu, outros para o inferno. A graça resistiu, você pode resistir à graça. E a preservação dos crentes, a segurança dos crentes, que uma vez sal, sal para sempre. E depois o Arminio veio, ele vai estudar um pouco, ele vai estudar para combater um homem que está falando contra o calvinismo naquela época, já em 1600 e pouco. E ao estudar, ele começa a entender que não é bem assim. Aí ele faz o contrapartida. Ele fala que não, que a graça pode ser resistível, sim. Esse truque porta e bata, aquele que abrir, aquele que ouvir abrir, eu vou entrar e pegou os textos condicionais. Ele fala que a expiação foi ilimitada, foi para todos, morreu só para um. Que Deus não escolhe ninguém, para o céu e para o inferno, seria injusto. Já os calvinistas falam que lá atrás, na pré-ciência, Deus viu o que ia acontecer e decretou antes. Os arminianos dizem que Deus decretou em cima do que ele sabia que ia acontecer, mas não por decreto, por querer fazer aquilo. E assim vai. São duas correntes interessantes, mas não é espaço para estudar isso aqui agora. O metodismo vai nascer em 1721, aliás, são vários nacedouros, né? Eu gosto do 1729, na verdade. 22 de novembro, que é quando é a primeira reunião oficial do Clube Santo na Anglicos Ford, com o João Wesley presidindo. Eles vão assumir lá o quê? O João Wesley é filho de Samuel Wesley, que é filho de João Wesley, que é filho de Bartolomeu. Bartolomeu é um médico e empregador anglicano, e ele não vai concordar com o ato da uniformidade que o parlamento inglês vai desfechar sobre as igrejas anglicanas. Ele começa a não gostar e é chamado de não conformista. 1.600, por aí, 630, 620, essa época. Ele ensina a outros que pensam da mesma forma e acabam deixando as fileiras da igreja anglicana. E aí ele vai criar os seus filhos nessa posição. Já são puritãs, já são iconoclastas, já não tem nada de católico com eles. Já o lado da Susana Wesley, eles têm a influência do pietismo alemão, porque os pais dela conheceram lá o pai do Nicolau Ludwig Zizerdorf e foram até ovelhas do Spenner, do próprio Spenner, o criador do pietismo, que criou as colégias pietates, que eram os grupos de estudos dentro das casas. Eram os pequenos grupos que você fala muito, né? E eles cresceram frequentando aquilo. Olha, está vindo aí, os pais de John Wesley no sentido do puritanismo e os pais de Susana com o pietismo e também no meio do puritanismo. O John Wesley nasce nesse final de tudo, das reformas. O metodismo nasce ali em 1729. E aí, os estudos de Wesley, que é anglicano, vai ter uma mudança ao encontrar com os moráveis, onde ele vai conhecer a parte espiritual, que já é o quietismo. Nós temos aí alguns escritores místicos, que são o Guilherme de Ló, o Jeremy Kemp, o Taylor Kemp, que é a imitação de Cristo, aquele livro que o Wesley vai se impactar na unê. Ele é um anglicano, é um jovem estudante, mas não tinha aquela experiência viva, com a graça de Deus, embora ele sabia das solas, sabia das reformas, tudo o que tinha acontecido. E a Inglaterra já estava passando. Aliás, eu quero dizer que o metodismo, mesmo que não tivesse a reforma radical e nem magistral, seria metodismo do mesmo jeito. Porque a anglicana vinha no outro viés, ela vinha de outra forma. Ela só assimilou o anglicanismo, porque na época do Thomas Calvin, não tinha uma outra igreja para seguir. Eles foram atrás de quem estava fazendo algo diferente, no caso dos calvinistas. Aí veio os 39 artigos de fé, o primeiro foi os 10 artigos de fé, depois os 39 artigos de religião, que o Wesley suprimiu para 24 artigos de religião. E eles já vinham meio que reformados, não precisavam da reforma em si. Mesmo sem o calvinismo, eles teriam seguido, porque estavam totalmente desvencilando da Igreja Católica também. Tanto é que o próprio Thomas Calvin, que escreveu o livro de oração comum, que era uma liturgia diferenciada da Igreja Católica. Então, na verdade, o metodismo iria existir sem precisar de todas as as solas dos artigos e das reformas. Por causa do processo que veio via Celta, anglicanismo e aí o metodismo lá na frente com o John Webber. Aí ele vai assimilar essa parte mística, são quatro partes interessantes. A primeira parte é a parte do pietismo alemão, a questão de pequenos grupos, o cuidado de um parar com o outro sem precisar ser sacerdote, que é sacerdote universal. E depois que o John Marx vai nascer o pregador leigo, que é o próprio metodismo, ele pega o politanismo, que é a desintoxicação da Igreja Católica, na imagem, na crucifixo, naquelas batinas, aquelas coisas, aquelas tomas todas. Nem a peruca ele usava, mas a peruca era uma coisa mais acadêmica. Aí ele pega, isso aí é via não conformismo. Aí ele pega também, vindo da reforma, as solas. Ele tem uma grande paixão para as solas. Ele é muito ortodoxo, no caso, o João Jesus é muito ortodoxo, inclusive na Bíblia. Ele vai usar o quadrilátero, aliás, ele não cria o quadrilátero, ele nem chama de quadrilátero. Foi o atlete que falou isso. Mas ele, pelo que foi estudado, ele usava quatro coisas para entregar o mensagem. Primeiro, a Bíblia, se aquilo era bíblico. Segundo, se tinha razão, se tinha noção, se aquilo tinha alguma noção. Terceiro, se a tradição confirmava e se era fruto de uma experiência. Experiência é o terceiro tópico, que é o tópico místico. Não o místico de hoje, o místico daquela época. Aí os escritores místicos são os escritores do quietismo, que era algo mais contemplativo, mais espiritual. Mas o empirismo vai somar tanto coisas concretas como coisas abstratas. E isso aí dá o berço para o metodismo. Aí, o que vai acontecer? Tem essa parte mística, que é onde vai encontrar os moráveis, apaixonados por missões. No navio que está afundando, o Wesley vai atravessar o navio, no dia 14 de outubro de 1635, indo para a savana, que era um território novo, que era a conquista da colônia inglesa. E eles encontram os moráveis, orando no dia de muita fúria do mar. E ele tem uma experiência com Deus ali, que nunca teve aquele pessoal com tanta fé. Ele perguntou, que fé é essa? Porque ele foi criado num sistema muito litúrgico e mais escriturístico. Aquele pessoal diz, olha, tem uma fé aí que você precisa conhecer. Aí começa a parte mística do metodismo. E depois ele vai ser mentorado pelo Pedro Boller, e vai voltar lá, vai conhecer o movimento do Espírito Santo, coisa interessante. E aí ele vai sediar a doutrina da salvação agora, em cima do pensamento arminiano. Aí nós temos a doutrina da salvação, que é a mais arminiana. Ou seja, a graça pode ser resistível, o crente pode perder a salvação se ele não andar. O Wesley fala que ele perde... O Wesley é clássico, né? Ele corta a ortodoxia do Jacobi Amílio. Ele diz o seguinte, o crente se aperte de salvação, se não confessar o pecado, se o pecado for comum a ele. E aí nasce com ele essa posição doutrinária de salvação. Nisso a perfeição cristã está junto, que é o resultado de uma vida profunda com Deus. Ele acha que num período de fé e de muita penetração espiritual, você pode ser que você não venha a pecar. Você pode ter um estado de antipecado assim. Interessante isso aí. Então, dessas quatro bases, nasce o metodismo. O peitismo alemão, o puritanismo que veio pela via puritana da Inglaterra, que era um eco do calvinismo. O misticismo da Moravian e a doutrina da salvação, o contraponto de Armírio sobre o calvinismo. É isso aí, é um pouco de tudo, essa aí é uma parte da reforma. O importante é que coisas foram mudadas, foram pensadas, refletidas, erros corrigidos, houve reforma e agora esperamos que isso nos dê sempre uma transformação. O jeito que as coisas estão indo hoje, está difícil, vai precisar de uma nova reforma. Mas eu acho que é mais que isso, é uma revolução. Uma revolução. Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Fiz o máximo que eu pude fazer. Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva no pensamento, tentando dar para o seu melhor, bem e natural. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.